É um enorme prazer que estamos iniciando esse ano legislativo, ano de 2020, ano que já começou bem, na virada do ano uma boa chuva, pedindo adeus e interceda a todos os nossos Luiz Gomes, ilumindo os agricultores e ter uma boa chuva, os trabalhos legislativos vindo do executivo, a gente estamos aqui para ajudar e apoiar todos os projetos que sejam de benefício à população do Luiz Gomes. Vereador Tututo, o ano de 2020 é um ano de eleições, como é que está o seu nome para o embate nessas eleições aqui no município de Luiz Gomes? É, Livaldo, vivo no meio político já há mais de 20 anos, sempre com a liderança do nosso grande político aqui, doutor Pio, sou tio da prefeita Mariana, vereador aqui pelo primeiro mandato, venho desenvolvendo trabalho já há muito tempo na saúde e meu nome está sendo cogitado para exercer o executivo nessa chapa de 2020. Vamos fazer, não tem nada definido, vamos fazer uma reunião ainda com o nosso grupo político e definir uma chapa vitoriosa para a nossa equipe de políticos aqui na nossa cidade. Vereador, recentemente saiu um parecer aí da justiça e nós sentando você de um processo que foi bastante comentado na região, você pode falar sobre isso? Exatamente, Livaldo. O ano de 2015, mais ou menos, uma senhora de Majo Salles, ela me colocou na justiça alegando que eu tinha cobrado dela mil reais por uma consulta, uma cirurgia em Natal. Eu jamais faria uma coisa dessa, se eu não puder ajudar, cobrar de ninguém, eu não cobro, muito pelo contrário, eu até pago. E fui, todos os meus direitos expostos, fui exonerado do cargo que eu exercia, fui humilhado nas redes sociais com as maiores palavras de ladrão, de corrupto. E, graças a Deus, eu acredito muito na justiça dos homens e principalmente na de Deus. Fui não setado pelo próprio que me julgou o Ministério Público, ele me não setou. Daqui para frente agora, esse trabalho é vendo essas eleições ao lado do grupo, com a sua aceitação, a aceitação pelos próprios políticos e, melhor do que isso, a aceitação do povo. Como é que você vê tudo isso? Como é que está o coração? Como é que está essa preparação para 2020, para esse embate eleitoral? Isso é o que mais decide a chapa majoritária, é a população. O povo querendo, o povo tendo o nome certo, tendo o apoio do nosso grupo, que decide mesmo, é a nossa população. E eu estou sendo bem aqui, o pessoal está gostando dos meus trabalhos, estou sempre para ajudar a nossa administração, no executivo e no legislativo, principalmente. Música